A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. Olá, confira agora as principais notícias dessa quarta-feira. Alguns pescadores de TAPES ainda não receberam salários referentes ao seguro-defeso. Cerca de 40 pescadores que atuam em TAPES ainda aguardam a regularização da situação junto ao Ministério da Pesca e do INSS, para que possam receber o pagamento do seguro-defeso. Alguns pescadores relataram à nossa equipe as dificuldades enfrentadas pela categoria. O problema é sobre o nosso seguro-desemprego de pescador que está trancado e nós não recebemos e não sabemos por onde vamos correr, porque nós estamos trancados no INSS, nós vamos no INSS, o rapaz lá do INSS, o Jonas, só disse que nada pode resolver. Tem que esperar, esperar. E até quando nós vamos esperar? Até no fim da Piracema já. E nós temos tudo passando necessidade, meu amigo. Nós temos ainda prejudicado em torno de uns 30 a 30 e poucos pescadores que não receberam. E não receberam nada ainda. As nossas contas, as nossas contas nós estamos fugindo delas. Nós estamos fugindo delas. Infelizmente é assim que está acontecendo. Nós temos que se esconder das nossas contas porque nós não temos condições de pagar. É o INSS que está trancando. O que eles estão trancando eu não sei por quê. Porque era um negócio do nosso documento que estava errado, está tudo direitinho. Isso eu digo que está tudo direitinho, porque nós sabemos que está. Alguns pescadores já tiveram a situação regularizada e devem receber o pagamento do seguro em breve. Mas segundo alguns pescadores, cerca de 40 profissionais não têm previsão para o recebimento do seguro, que compreende o período da Piracema, época em que a pesca é proibida e que termina no próximo dia 31. E a Prefeitura Municipal de Tapes deve abrir amanhã o processo seletivo para a contratação de estagiários. A Prefeitura de Tapes abrirá nesta quinta-feira, 26 de janeiro, processo seletivo simplificado para a contratação de estagiários de ensino médio e superior, para diferentes áreas do município. Bom, pessoal, estou aqui para comunicar a vocês que a Prefeitura Municipal de Tapes está disponibilizando no site agora dia 26, quinta-feira, o primeiro edital para o processo seletivo de estagiários de 2017. Então, convido todos vocês a fazer o download do edital e participar desse processo seletivo. As inscrições vão abertas do dia 27 de janeiro até dia 10 de fevereiro. E a prova vai ser aplicada no dia 10 de fevereiro. Vamos lá, todo mundo, para fazer parte dessa equipe. E agentes de trânsito do município de Camacuã realizaram uma blitz educativa com o objetivo de conscientizar e informar os motoristas. As informações são da Rádio Acústica FM. A ação aconteceu na Avenida Olavo Moraes, em frente à Praça Zeca Neto, no centro do município, na manhã de hoje. Os agentes distribuíram material didático e conversaram com os motoristas sobre a importância da direção segura. Nos panfletos foram abordados temas como o uso do cinto de segurança, o respeito ao limite de velocidade, o uso da cadeirinha e o assento de elevação para as crianças. O tempo voltou a ficar muito instável na região sul do Brasil e a chuva veio com força nos três estados. Um vendaval provocou estragos na noite de terça-feira na Grande Florianópolis. E toda essa instabilidade ainda vai permanecer na região nesta quinta-feira, com um sistema de baixa pressão atmosférica que está atuando ao largo do Rio Grande do Sul. Ainda pode ventar forte nesta quinta no litoral gaúcho, com rajadas acima de 60 km por hora. Na parte leste, acontecem aberturas de sol e pode chover a qualquer hora, mas não há mais alerta de temporal. O risco de chuva forte ainda vale para o centro-norte do Rio Grande do Sul, áreas de Santa Catarina e do Paraná. Na fronteira gaúcha com Uruguai, a entrada de uma massa seca já diminui a chuva e a madrugada desta quinta promete ser um pouco mais fresca. A mínima prevista em Curitiba e também em Porto Alegre é de 19 graus e a máxima prevista de 30 graus em Florianópolis. Você confere mais notícias e outras informações em nosso site e também nas nossas redes sociais. A todos uma ótima noite!